O nosso primeiro programa, o senhor acabou declarando que já experimentou maconha. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu quero completar que, de fato, quando moço, em algumas ocasiões pouquíssimas, eu experimentei, assim como também fumei alguns cigarros, mas não me fez bem. Recomendo a todos, inclusive aquelas pessoas que trabalham comigo, de não fumarem. Então, é, o senhor chegou a experimentar um tempo droga e aí viu que não era bom e se divorciou. É, veja só o que eu não me fez. Dandinho, f***o! Dandinho, f***o! Eu comi mais mulher que todos vocês juntos aí. Eu comi isso aí. Vamos rir mais, você fala uma, eu rimo. Vamos lá. Tive nove namoradas, nove vezes fui casado. Nove sogra, nove sogro, nove lar abandonado. E hoje eu sou viado. Não, cara, que isso? Pena de urubu, pena de galinha. Se você tá com dó, vem aqui pegar na minha. Você já deu a bundinha, dá uma risadinha. Vamos parar, vamos parar. Roberto Carlos, depois de reformado, o calhambeque continua fazendo bibi? Continua. Quem ronca mais forte, o calhambeque ou a Wanderleia? São coisas totalmente diferentes. São máquinas totalmente diferentes. O senhor podia me dar um autógrafo aqui do seu livro? Danilo Gentili, do CQC. Isso. Não, Marcelo tá, senão eu perco meu emprego. O nome do livro é Uma Trajetória de Audácia. Qual foi a maior audácia que o senhor já cometeu? Da entrevista ao CQC. É, pra políticos são audácias. Obrigado pela assinatura, doutor Paulo. Essa assinatura vale mesmo, não é igual o que o senhor fez pra abrir conta na Suíça, não, né? Vê se você não vai falsificar essa assinatura aí, viu? Não, pode deixar. Mas leia, leia. Se for ler, com certeza. Eu vou comprar a biografia do Pita. Se ela não for boa, eu nunca mais compro um livro do senhor, né? O ator de novela Milton Gonçalves tá aqui, vai ser homenageado essa noite. Inclusive, ele interpreta um político corrupto na novela. Sim, é. O senhor tem alguma dica pra dar pra ele? Não, porque eu não sou político corrupto, né? Daria se houvesse alguma similaridade. Quem é ele? Eu sou o Danilo. O senhor é o Danilo? Eu sou novo no ramo. Eu sou o Danilo. Meu marido me ensinou a fazer sexo, porque eu não sabia como era. Você lembra até hoje? Tinha que... Tinha que... Eu dizia fora de hora. E os políticos de hoje? O que você acha dos políticos de hoje? Eu não entendo as políticas. Mas o político da sua época era melhor? Marechal Deodoro? E nem conheci. Nem conheci o Edson Jogalves. Tu tens que ler o livro Kalil Edimna. Aí tu vai te identificar lá. Lá tem um personagem que é exatamente tu. Vou ler. O senhor precisa ler também a Bíblia. Lá tem um personagem que é exatamente o senhor também. Ah, isso eu... Isso eu... Com certeza. Emael, um democrata cristão. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Em quem o senhor vai votar? Queremos saber. Emael, Emael, em quem o senhor vai votar? O candidato apoiado pela Social Democracia Cristã em São Paulo é Geraldo Alves. Tá confiante que vai chegar no segundo turno, candidato? Confiante. Vamos chegar no segundo turno e ganhar a eleição. Tá ok. E eu sou muito simpatizante do senhor e por isso quero ajudar o senhor aí a trabalhar na prefeitura. Obrigado. Tá aqui o jornal do concurso. Tem 80 vagas pra gari, caso o senhor não passe pro segundo turno. Vamos ver se você passar na prova ou você chega lá. A crise atual começou nos países ricos, veio pros países pobres. É um caso clássico de aplicação nos fundos? Como nos fundos? Nos fundos dos pobres. Isso é por palavras suas. O senhor tá chorando aí, por quê? Eu me senti muito seguro pra fazer a viagem ao Iraque, mesmo correndo os riscos. É muito legal o vídeo mesmo. Vocês vão achar muito interessante. Muito, muito, muito. Mas a gente precisa ir. Aqui era a roupa que eu usei pra vir do aeroporto de Bagdá até a área verde de Bagdá. Mas a gente precisa... Eu dei a camiseta da Seleção Brasileira assinada pelo Pelé. Não é isso? A gente precisa ir embora, mas é muito bacana. Providenciar uma cópia. Daqui você não tira? Nesse, preciso providenciar pra eles o DVD com as legendas em português. É... Bom, tá na hora da gente ir e a gente agradece muito o senhor. A gente vai pegar o DVD e assistir várias vezes em casa com calma, não é verdade? Ai, meu Deus do céu! É o Danilo! Danilo Gentili! Senhoras e senhores! Olha, eu vou te falar. Ainda bem que o Suprici falou que fumou pouco, né? Porque se ele tivesse fumado muito, ia ser um problema. Agora...